Missão Estreia ou Debut em inglês. Nessa missão você tem que matar 5 escaves no mapa custom e entregar para o Prá por duas escopetas MP-133. Os escaves podem ser achados com mais facilidade na custom no Galpão Vermelho, na Construção Antiga, na Construção da GL, no Posto de Gasolina Abandonado, na Torre do Checkpoint, no Posto de Gasolina e nos Dormitórios. As escopetas você pode encontrar luteando caixas de arma, matando os escaves durante a missão, ou como elas não precisam ser achadas em Hyde, você pode comprar no Jäger nível 1. Porém, ele vem bloqueado no começo do jogo e para desbloquear ele você tem que fazer a primeira missão do mecânico, missão Introdução ou Introduction, e depois é só comprar e entregar para o Prá por. Às vezes as escopetas são muito difíceis de ser achadas, então às vezes vale a pena, se você ficar travado, liberar o Jäger e comprar diretamente dele.